Hoje estamos aqui na beira do rio Itapocu, rio Piraí na verdade e encontramos aqui essa cabana aqui, esse barraco aqui, é um lugar muito bonito, eu não sei onde que pausa aqui é lá na outra estradinha lá né, acho que vou trazer o carro então até ali, deixa fazer um minuto aqui Obrigado